Fala moçadinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e dando sequência ao assunto de quadriláteros, hoje eu separei duas situações para nós trabalharmos. A área, certo? Voltada apenas para quadrado e retângulo e mais a ideia da construção geométrica de um quadrilátero, tá? Vamos pegar aqui ó, eu vou começar pelo quadrado. Lembra que o quadrado é o polígono, né, que tem quatro lados, é o quadrilátero que possui quatro lados iguais e os ângulos internos iguais a 90 graus. Vamos fazer o seguinte, eu fiz uma divisão ali que é basicamente por ela que a gente começa. Eu vou imaginar um quadrado como esse aqui, na verdade se você analisar não tem apenas um, eu tenho vários quadrados, mas eu quero que você enxergue o quadrado maior de vértices A, B, C e D. O que que acontece ó, eu vou supor, eu vou supor o quadrilátero, o quadrado A, B, C e D, imaginando ele que ele é um quadrado com essa medida aqui ó, olha só. Ele vai ter uma medida de 3 centímetros e 3 centímetros. Lembrando que cada ângulo interno dele vale 90 graus, eu quero calcular a área desse quadrado, ou seja, todo o espaço ocupado internamente por ele. O que que vai acontecer, olha só, você tem um quadrado de lado 3 por 3. Se você analisar bem, se você analisar bem, ó, eu vou dividir um quadradinho aqui ó, eu vou pegar apenas um quadradinho dos pequenininhos. Eu dividi esse quadrado grande em 9 quadradinhos menores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos são exatamente iguais. E eu estou imaginando, supondo, né, supondo, que esse quadrado aqui ó, que eu vou marcar em vermelho, ele é um quadrado de 1 por 1. 1 centímetro por 1 centímetro. Tudo bem? Se você for calcular a área ocupada por ele, 1 vezes 1, dá 1 centímetro quadrado. Esse tem 1 centímetro quadrado, esse vai ter 1 centímetro quadrado, esse também ó, cada quadradinho internamente a ele vai valer 1 centímetro quadrado. Tudo bem? Porque são todos exatamente iguais e vindos de um quadrado maior. Então pense um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que, claro, você não vai fazer isso toda vez que você precisar desenvolver a área de um quadrado. A gente vai otimizar esse processo. Então nós vamos fazer assim ó, vamos escrever da seguinte maneira. Lembre que a área, olha só, a área, a gente vai representar ela pela letra S, que vai ser o espaço ocupado dentro da tua região. Tudo bem? A área desse quadrado, tá? Ah, tem uma anotação importante. Alguns autores trazem área como A, maiúsculo. Tá correto? Fica muito a critério de quem tá fazendo. Se a pessoa prefere, se ela se sente mais confortável chamando a área de A maiúsculo, ela pode fazer isso. Ah, eu me sinto mais confortável, eu sou mais tradicional, eu quero usar S. Fique à vontade. Tudo bem? Então aqui ó, a área, ela vai ser igual. Perceba, pra eu chegar nos 9, que eu cheguei contando 1 por 1, é muito mais fácil eu pegar a medida da altura e multiplicar pela medida da base. 3 vezes 3 dá 9. Então nós vamos fazer o seguinte, a área de um quadrado vai ser a base multiplicada pela altura. Só que aí tem um detalhe, eu disse que a gente vai otimizar isso aí. A gente vai otimizar isso aí. Eu prefiro fazer o seguinte, ó. Como a base e a altura são iguais no quadrado, a gente melhora isso, certo? A gente vai melhorar essa anotação. A base e a altura são medidas iguais. Então a área do quadrado vai ser dada por lado vezes lado. Tá joia? Então você vai pegar a medida do lado e vai multiplicar pela medida do lado. Você vai ter a área do quadrado. Vamos pensar assim, se eu for calcular isso aqui, ó, a área desse quadradinho do lado, ela vai ser igual lado 3 vezes lado 3, isso vai ser igual a 9. Só lembre, centímetro vezes centímetro, centímetro ao quadrado. Tá certo? Lado vezes lado, área do quadrado. Vamos pensar um pouquinho? Imagina que você pega um quadrado também. Olha só. Vamos trabalhar com essa ideia bem simplesinha. Aqui. Aqui, ó. E aqui, ó. Certo? Eu estou supondo, já estou avisando para você. Porque, assim, ó, eu tenho várias opções de chegar para você e demonstrar isso. Eu aponto para esse exemplo e falo, isso aqui é um quadrado. Tudo bem? A gente já nem, eu não preciso nem colocar ângulo interno, medidas iguais, não preciso falar. Eu só estou dizendo que ele é um quadrado. Imagina que ele é um quadrado de 6 metros por 6 metros. E eu quero que você calcule a área dele. Lembre que a área do quadrado vai ser lado vezes lado, lado 6 vezes lado 6. Isso vai ser igual a 36. Cuide, metro vezes metro, metro ao quadrado. Tá certo? Metro ao quadrado. Daí, vamos fazer assim. Vamos trabalhar com uma ideia aqui bacana. Que é a seguinte, ó. Eu vou posicionar de novo um quadrado. Só que agora nós vamos fazer assim. Vou jogar ele aqui, bonitinho. E eu vou falar que esse quadrado é de 8 por 8. Certo? É um quadrado de 8 por 8. Daí, eu vou pintar ele assim. Olha só. Dividi ele. Certo? Eu dividi ele. E eu quero saber assim de você, ó. Essa região pintada, nós normalmente chamamos de área achurada ou colorida. Eu quero saber quanto vale só aquela área. Vamos pensar um pouco? Eu peguei o meu quadrado de 8 por 8 e dividi em 4 regiões iguais. 1, 2, 3, 4 regiões exatamente iguais. Mas eu quero só a área vermelha. O que a gente faz? Vamos pensar? Você vai calcular a área do quadrado inteiro. Vai ser lado vezes lado. 8 vezes 8. 64. Tudo bem? Só pense. Eu quero apenas uma parte daquele todo. Então, o que eu vou fazer? Se eu pegar o 64 e dividir 1, 2, 3, 4 partes iguais, eu tenho que cada área pintada daquela vale 16. 16, 32, 48, 64. Certo? Cada uma delas vai valer 16. Essa ideia é uma ideia legal já para a gente trabalhar com essa ideia de construção em parte pintada. Tá certo? Moçada, e aí a gente vai fazer o seguinte. Eu falei de quadrado, os quatro lados iguais. Qual que é a diferença que eu tenho se eu for falar de um retângulo? Quer ver uma coisa? Se a gente for atribuir a mesma ideia de área, só que agora, vamos pensar no retângulo. O que você tem que lembrar do retângulo é que os lados paralelos são iguais e os ângulos internos formam 90 graus. Mas o raciocínio vai ser o mesmo. O mesmo raciocínio. Quer ver? Vamos colocar aqui. Dois retângulos. Certo? Vamos construir ele aqui. O que eu falei para você da construção geométrica. Vou jogar um retângulo para cá. Vou jogar essa medida aqui. E vou jogar aqui. Meu retângulo. Gente, só uma coisa. Eu estou omitindo os ângulos de 90 graus porque nós já estamos de acordo que aquilo aí vai ser um retângulo. Imagina isso. 10 centímetros aqui e 6 centímetros para cá. Você concorda que a diferença única que você tem de um quadrado para um retângulo é que o quadrado, os quatro lados são iguais. No retângulo, os lados que são paralelos são iguais. Então, a gente vai modelar a mesma ideia para calcular a área dele. Por quê? No quadrado, você pega lado vezes lado. No retângulo, a mesma coisa. A diferença é que os lados são diferentes. O que vai acontecer? Para o retângulo, a gente vai trabalhar a mesma ideia. Eu quero calcular a área dele. Vou colocá-la aqui dentro. A área vai ser igual lado vezes lado. Lado vezes lado. Você vai ter uma área de 60 centímetros quadrados. Simples assim. Simples assim. Então, nós vamos pegar... Vou trabalhar duas ideias agora em cima disso com vocês que vai ser a seguinte. Eu vou posicionar um retângulo aqui. Dá uma olhada. Vou posicionar um retângulozinho aqui. Aqui assim. Aqui assim. Vou jogar um retângulozinho. Daí, perceba que eu mudei um pouco a posição dele. De novo, gente. Retângulo. Eu não preciso poluir meu desenho com os ângulos de 90. Aqui eu tenho 8 centímetros. E aqui eu tenho 20 centímetros. Tudo bem? Daí nós vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar ele aqui. Isso. Só cuidado. Cuidado com uma coisa. O que vai acontecer no retângulo numa situação como essa aqui? O que vai acontecer no retângulo dentro daquela situação? Perceba, perceba. O meu quadrado aqui, eu dividi em quatro regiões exatamente iguais. Exatamente iguais. Peguei 64, dividi em 4, cada região vale 16. Certo? No retângulo a coisa muda de figura. A gente tem que tomar cuidado. Primeiro, esse ponto que aparece aqui, vou chamar ele de ponto O. Esse ponto O é um ponto médio dessa diagonal. Ou seja, divide essa diagonal em duas iguais. Divide aqui em duas iguais. Tudo bem? Duas diagonais iguais. Só que daí acontece o seguinte. Esse ponto é metade desse 20. Então, se esse ponto é metade do 20, a distância aqui, que ele tem até aqui, é 10. Para cá também. 10 para cima, 10 para baixo. E eu quero fazer assim. Agora, eu quero calcular a área do polígono O, B, C. Hora de você pensar um pouquinho. Eu quero a área de O, B, C. Esse O, B, C está dentro do teu retângulo. Perceba que eu não usei a palavra inscrito. Eu falei dentro. Ele está dentro. Se eu quero a área de O, B, C, isso vai ser igual. Primeiro você pensa. O O, B, C é um triângulo. Base 8, altura 10. Base 8, altura 10, dividido por 2. Você tem que ele vale 40 centímetros quadrados. Tudo bem? E aí eu posso ficar variando, colocando várias situações ali dentro. Várias situações ali dentro. Como por exemplo, vamos fazer assim. Aproveitar que nós temos um tempinho. Vamos fazer o seguinte. Eu vou calcular aqui, por um ponto D aqui. Tudo bem? Agora eu quero a área de O, D, C. A área de O, D, C. O O, D, C é um triângulo. Seguindo o mesmo procedimento. Aqui vai ser a altura. Essa medida, metade dessa. Então aqui vai ser 4. Vou apagar esse pontilhado para despoluir um pouco a medida. Só cuide. Agora a gente está fazendo assim. Agora a gente está fazendo assim. Você está olhando o triângulozinho de lado. Certo? Então, O, D, C. A base é 20. Vezes a altura 4. Dividido por 2. Tudo bem? Repare uma coisa. 20 dividido por 2 dá 10. Vezes 4. 40 centímetros quadrados. Hora de você pensar um pouquinho. Aqui vale 40. Aqui vale 40. São duas áreas iguais. 40, 40. Essa de cima é igual a essa de baixo. Essa daqui igual a essa daqui. São exatamente iguais. Se eu for pensar em relação à área do retângulo todo. Vamos fazer uma soma aqui. Fazer uma continha aqui do lado. Dá uma olhada. E daí para isso, eu só preciso colocar uma situação aqui. Aqui eu vou chamar de ponto A. A, B, C, D. Ó, a área de A, B, C, D. Ela vai ser igual. Perceba que eu estou colocando essa simbologia, porque daí eu consigo me referenciar a quadrado, triângulo, certo? E daí eu não preciso ficar escrevendo. Quando você olha uma coisa como essa aqui, ó. O S é a área. O, B, C. O, B, C. S é a área. O, D, C. O, D, C. Tudo bem? Calculei a área de O, B, C. Deu 40. Só que essa área de baixo e essa aqui são exatamente iguais. Essa aqui e essa aqui são iguais. A soma das quatro dá o retângulo todo. Vamos calcular a área do retângulo todo. Base, 8. Altura, 20. A área de O, B, C. A, B, C, D, perdão. Vai ser 160 centímetros quadrados. Essa área do retângulo todo. Perceba. A área desse aqui vale 40. A área desse aqui vale 40. A de baixo é igual a de cima. Vale 40. Essa aqui é igual do lado direito. Vale 40. 4, 8, 12, 16. Fecha lá os 160 centímetros quadrados. Então perceba. Dá pra gente ficar variando. Dá pra gente ficar fazendo uma série de situações ali dentro. O que acontece? Eu preciso que vocês mesclem. Peguem bem essa ideia de quadrado e retângulo. Porque posteriormente a gente vai trabalhar com outras ideias em cima disso. E eu dependo dessa ideia para as aulas posteriores. Então faremos assim. Pra hoje, perceba que a tarefa está bem cheia, está bem carregadinha. Página 132. Você tem uma atividade para fazer. 133. Atividade 1, 2 e 3. 134. Atividade 1 e 2. Página 136. Atividade 1 e atividade 2. Tá certo? Tarefinha completa hoje. Bem cheia para você fazer. E, por enquanto, seguramos aqui. Temos mais uma aula de quadrilátero para desmembrar outros quadriláteros em função das áreas deles. Tudo bem? Mas, por enquanto, ficamos por aqui. Moçadinha, um grande abraço. Obrigado pela sua paciência e pelo seu carinho aí nos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.